Música Nessa época de Natal, a gente dá esse presente para os nossos visitantes, que é a figura ilustre do Papai Noel, o mergulhador. Então, durante as sessões de condicionamento, alimentação dos animais aqui do grande tanque oceânico do Aquarrio, os mergulhadores mergulham, descem com a roupa de Papai Noel e dão esse show à parte para quem está nos visitando. Música Música